Muita gente que não sabe, inclusive até, eu escrevi um artigo falando sobre a questão de jogar o lixo orgânico na trilha, que não pode, que é a casca de banana, por exemplo, principalmente no Parque Nacional de Tatiá, é porque tem a questão do clima. Quanto mais frio, demora mais para decompor aquele lixo orgânico. E teve uma pessoa que me criticou, falou, você, da onde você curou isso, menina? E é verdade, gente, eu sei que não é por maldade, mas muita gente desconhece isso, porque a gente tem uma ideia de que o resto da maçã, o resto da banana, vira lixo orgânico. É, tem uma situação específica que sim, ele vira lixo orgânico, mas não é você jogando na trilha. Eu, por exemplo, como aqui, eu estou fazendo uma compostagem aqui para pegar o lixo orgânico e tudo mais. Essa é a parte chata de pegar a linha, gente. Ela faz cocô. Tudo bem, nem tudo está perdido, porque o cocô a gente joga aqui na compostagem, mistura com casca de ovo, lixo orgânico, e vamos fazendo o nosso adubo. Uma hora fica pronto. Então, existe um tratamento desse lixo para ele virar um adubo. Não é você jogando na trilha. Então, não pode jogar casca de banana no chão, não pode jogar resto de maçã, resto de alimento no chão. Além disso tudo, né, de demorar essa decomposição. É decomposição, sabe? Sim, sim. Além disso tudo, tem a questão, às vezes, o animal chegar e comer aquele resto de comida. Não pode, vai interferir em toda aquela questão ambiental. Não sei se eu estou falando besteira mesmo. Não, está certinho, está certíssimo. E também.